Corrimento vaginal, isso é muito comum, né? Bom, isso aí atinge milhares e milhares de mulheres. Às vezes elas pensam até que é normal que o corrimento vaginal é por conta de... porque a vagina ali, ela tem realmente aquele muro e tal. Mas, gente, não é muito bem isso não, tá? Pode ser uma série de coisas. Pode ser doenças provocadas por fungo, por bactéria, por vírus, por alterações hormonais, pode ser uma série de coisas. Vamos aqui, aí, aqui pra dentro pra gente entender um pouquinho sobre isso, tá? Mas antes disso, queria te pedir pra você, ó... Aqui, ó, se inscreve no nosso canal, eu sou José Góes, sou fisioterapeuta, sou professor da anatomia há mais de 20 anos, autor aqui, ó, do Atas Clínico de Anatomia e Musso Esquelético. Você que quer aprender anatomia tem que adquirir nosso Atas, tá? O link tá aqui na descrição. E aqui a gente tá todos os dias subindo vários vídeos, tá? Por dia, a gente sobe dois vídeos e a gente tá... Tem uma playlist gigantesca aqui também sobre doenças sexualmente transmissíveis. Então, antes da gente iniciar aqui, tá? Falar sobre corrimento vaginal, eu queria te pedir pra você já se inscrever no nosso canal, tá? Ficar ligado, clicar no sininho. Todos os dias milhares de pessoas assistem nossos vídeos e, às vezes, não se inscreve, porque não é porque esquece, tá? Mas vamos lá, vamos cair aqui pra dentro entender um pouquinho o que é corrimento vaginal. Gente, ó, é uma secreção da vagina de forma habitual. Ocorre em pequena quantidade, tá? E a cor é de branco a amarelado. Então, é isso, tá? O corrimento vaginal é uma secreção vaginal que ali, ó, vem de forma habitual, tá? E que tem essa secreçãozinha de branco a amarelada. Então, assim, é importante que a mulher observe aqui, ó, esse corrimentozinho aqui, se tá manchando muito a calcinha, se o tecido ali, ó, tá ali realmente ficando muito empapado, muito úmido, é porque pode ser um problema, tá ok? Então, fica alerta pra que você veja isso aqui. Pode ser causado, ó, por fungos, pode ser causado por bactérias, pode ser causado por vírus, pode ser causado por alterações hormonais, ou por uma gestação recente. Pode ser por uma série de coisas. Por exemplo, se for por uma gestação recente, então, isso aqui, provavelmente, é uma coisa, pode ser uma coisa normal. Se é provocado por alterações hormonais, se esse corrimento vaginal é provocado por algumas, por alguma alteração hormonal, pode ser que isso daí seja mais simples. Você vai no endocrinologista, vai ajustar um pouquinho isso aí. Mas eu te pergunto uma parada importante. Se esse corrimento vaginal for provocado por fungo, se for provocado por bactéria, por um vírus, aí já fica outra história, tá? Então, realmente, é mais sério, já tem que ter mais cuidado, tá? Se essa secreção aqui for amarelada, principalmente, se aquele corrimentozinho for amarelado, gente, muito provavelmente, é algo mais grave, pode ser algo realmente provocado por infecção bacteriana, tá ok? Então, você, mulher aí, tem que ficar muito atenta de procurar logo ajuda, porque se você for procurar ajuda de forma mais rápida, a probabilidade de ficar boa vai ser maior. Então, os sintomas, ó, coceira, vulvaginal, então, a mulher é muita coceira. Situação, por exemplo, ardor e dor na micção, ok? Então, sempre que tem uma situação de ardor, sempre que tem dor, dor na micção, muito provavelmente, você tem uma infecção. E essa infecção aqui, ela tem que ser cuidada. Corrimento branco, grumoso, inodoro e com aspecto caseoso. Então, isso aqui também, ó, pode ser um outro sintoma, tá ok? De uma mulher que tenha corrimento vaginal. Lembrando que quando esse corrimento aqui for amarelado, é porque pode ser já uma secreção purulenta, e essa secreção purulenta, aí você já começa a pensar numa infecção bacteriana, tá ok? Bom, então é isso. A mulher tem que estar olhando esse corrimento, tem que estar olhando esse muco, o aspecto desse muco, tá? Se tiver, por exemplo, aqui tá dizendo aqui, ó, a gente colocou aqui inodoro. Mas aí, ó, se tiver cheiro, se tiver odor, aí é mais grave ainda, tá ok? E o diagnóstico é estabelecido através da história da paciente e do exame microscópico do corrimento vaginal, que apresenta leveduras e ifas, tá? Então, aqui o especialista vai fazer uma análise microscópica, tá certo? E olhar realmente... E também isso aqui pode ser... Se tem, por exemplo, vamos supor, se tem já uma secreçãozinha amarelada, como a gente já falou, tá certo? Purulenta. E que, por exemplo, tem odor, tá? Aí vai ter que fazer cultura para identificar qual é o vírus, qual é a bactéria ou qual é o fungo, tá? Pessoal, o tratamento é comum que seja feito o uso de antibiótico, se for um problema realmente bacteriano, antifúngico, se for um problema fúrgico. Então, pode ser também administrado a pomada ou alguns comprimidos. Se for um problema hormonal, tá? Aí o médico vai ver como é que está as taxas hormonais para poder estar equilibrando isso aí. E se for, por exemplo, pós-gestação, fica tranquilo, fica calmo, que isso aí vai passar com o tempo, tá? Bom, muito feliz você ter chegado aqui, no final desse vídeo. Gosto muito de falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, porque grande parte da minha carreira aqui de palestrante, de professor, foi construída em cima disso, tá? Eu lembro que eu, na época da faculdade, eu passei quatro anos me listrando palestras sobre DST, sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre toda essa parada aqui. Isso aí ajudou muito na minha forma de se expressar, de me comunicar. E eu fico muito feliz de estar gravando esse vídeo para você. Eu ficaria mais feliz ainda se você clicasse aqui, aqui embaixo, para você se inscrever no nosso canal, tá? Você se inscreve no canal, você está validando o nosso serviço, está dizendo assim, pô, esse vídeo é legal, esse canal é massa, eu quero me inscrever, quero fazer parte, quero clicar no sininho que eu quero receber esse conteúdo. A gente fica muito animado para gravar mais vídeo para você, tá bom? Bom, no mais, um cheiro no seu coração, um grande abraço, Deus te abençoe, e a gente se encontra no próximo vídeo. Maratona Nossos Playlist e passe esse vídeo para as tuas colegas, para os teus amigos, para os teus grupos, tá? Cheirão, tchau, tchau!